A amamentação, por mais difícil que ela seja, ela tem um lado bom. Porque ela, mesmo sem ela saber, ela me incentivou a muita coisa. Ela me incentivou a querer mais, ela me incentivou a buscar mais. Porque os momentos tristes da amamentação, eles não são lembrados. Aquele bico que ficou machucado, que você não consegue amamentar, que sangra, ele sara e você esquece. Mas aquele rostinho, enquanto você chora amamentando, a gente nunca esquece. Uma coisa que é tão linda, porém que foi tão difícil. Eu sempre quis amamentar, então era um sonho amamentar. E eu busquei informação, porque sabia que seria difícil. As informações me trouxeram aquela luz, assim, de que quando você tem o contato com a amamentação, você não sabe por onde começar, como qualquer outra coisa nova. É assim como na gravidez, tipo, tudo é novo e você tem que buscar aprender. Eu tive dificuldade no início da amamentação, até ela conseguir a pega correta. Eu tive dois episódios de mastite. A Maria Helena parou de mamar fazia oito dias. Então eu amamentei ela por dois anos, dois meses e dezoito dias. A gente teve alguns episódios de desconfiança dela ter alergia a alguns medicamentos. Então eu acabei tendo que fazer dietas para identificar se realmente era ou não. Tanto que eu prolonguei a amamentação. Na verdade, eu fiz questão de que ela fosse mais longe. Já pelo fato dessa questão alimentar. Porque a gente tinha hábitos, momentos nossos ligados à amamentação. E eles não têm mais. E agora tenho que aprender, eu particularmente, porque foi ela quem desmamou. Não fui eu quem proporcionei o desmame. Aquele momento que você pega no colo e que você dava de mamar, não tem. Agora você só pega no colo. Então é um vínculo também que precisa ser cortado. Assim como ele precisa ser feito, ele precisa ser cortado. A Maria Helena também teve episódios de segurar o dedinho. Mas ela também apertava o meu mamilo e a conexão do rádio TT, que a gente fala, né? Que fica sintonizando do outro lado. E isso foi bem difícil para mim. Porque era incomodativo para mim. Eu não queria que ela ficasse ali, mesmo sabendo que tem uma necessidade dela estar ali. E eu fico muito feliz de ter conseguido amamentar ela por tanto tempo. Porque apesar da Sociedade Brasileira de Pediatria incentivar a amamentação até os dois anos, eu sei que realmente ela não acontece, muitas vezes, nem no leitamento exclusivo, né? Até os seis meses. Muitas mães acabam não amamentando. Então eu fico feliz que a gente foi além da meta, né? No primeiro dia que ela disse que ela não queria, eu chorei. Eu fiquei muito triste. Foi a escolha dela, o jeitinho dela, como eu quis. E tá tudo bem.